Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje tem vídeo de batom, mas não um batom qualquer, é um batom em pó da Avon, que é este daqui o Epic Link Powder Pen, inclusive é este daqui que eu estou usando e a cor é linda mas assista o vídeo aí até o final para saber se vale a pena adquirir um batom assim e meus amores, antes de eu passar para as gravações da resenha, deixa eu mostrar para vocês esse pincelzinho que é o que eu achei mais bacana, essa esponjinha, eu achei que ela é muito boa para passar, eu acho que deixa um acabamento bem legal e é bem fácil de aplicar, eu achei bem melhor assim do que... do que esses pincelzinhos comuns de batom né, assim eu achei o aplicador dessa esponjinha aqui, mas sei lá, eu achei que ficou mais bonito, mais fácil de aplicar essa eu acho que é a primeira vantagem dele então menina, esse batom chama Epic Lip Powder Pen batom em pó marque.avon selado para sua proteção o modo de uso é gire para carregar cor na esponja, aplique nos lábios até o teu tom desejado e só, essa cor é o malva mate e deixa eu tirar esse... esse lacre aqui para a gente ver e vamos lá, eu não sei nem se eu sei abrir isso aqui, será que... será que puxa? gente, eu não sei abrir o negócio tá, saiu a tampa, nossa, vem bem lacrada e tem uma esponjinha na ponta e... como é que é mesmo? eu li, mas eu já esqueci tem que girar, eu acho é, gire para carregar a pessoa que acabou de ler mas gira como? eu não sei não tá girando, gente ai, socorro! menina que trem difícil eu não sei girar, gente aqui, deveria ser aqui, né não quer girar ai, socorro! não sei se eu tenho que terminar de tirar essa proteção eu vou terminar de tirar mas, às vezes, tem algum segredo aqui, né eu acho que tem que terminar de tirar o lacre todo mesmo até o final pronto, eu tirei o lacre todo é até... mais bonito, né nem sabia que tinha alguma coisa por baixo enfim, agora eu vou ver se ele girar continua não girando meu Deus, como que gira esse negócio? gente, eu acho que não é de girar não eu acho que é de apertar assim, ó por que que tá falando... tava falando pra girar? ele não gira, não agora já tá todo comido aqui o negócio modo de uso gira e para carregar mas ele não gira não ele parece que é de pump assim, ó tá vendo? mas vamos lá ver o que que... gente, tá difícil o negócio aqui, tá? saiu bem pouca cor ah, já não gostei porque não tenho paciência eu gosto de coisas práticas esse trem não roda ele só afunda e eu tô até gostando da cor mas não tô gostando desse... dessa dificuldade, não acho que é assim tem que ficar pressionando ele não é, assim, muito seco ele fica com aparência sequinha mas ele tem uma leve cremosidade, assim não fica completamente seco e eu achei bem bacana porque eu já não tava entendendo como que um pó ia funcionar na boca ah, gente, eu acabei de descobrir gente do céu o batom tá aqui dentro isso aqui é só a esponja não tava saindo nada mesmo o que tava passando aqui era só o sujinho que já tava na esponja eu tenho que girar ele é aqui dentro ah, descobri o Brasil ai, gente, eu não acredito, menina gente, não tô acreditando agora vamos por isso que ele é em pó é como se fosse um batom um pó compacto lá dentro olha nossa, bem pouquinho, né? esse... batom, se eu não me engano eu comprei ele na promoção assim, de uns 5, 6 reais o que já valeu mas mais caro do que isso eu acho que eu não compensaria não porque é muito pouquinho olha só essa parte colorida aqui que vocês estão vendo agora sim o negócio tá saindo, né, gente? mas ainda assim eu acho difícil de rodar isso aqui dentro porque na hora que você aperta isso aqui afunda pra travar aqui no sistema de rosca e eu acho que justamente ele faz esse movimento de subir e descer pra medida porque quando eu enfio aqui ele entra pra dentro então à medida que o batom for acabando ele vai indo até o final agora sim menina sua louca é bem chatinho isso daqui porque dá vontade de apertar e não tem como porque se você aperta o negocinho afunda mas talvez eu só preciso de prática, né? nossa, mas agora agora eu amei a cor deixa eu ver é, agora eu amei a cor gente a cor é linda e tá vendo que ele ele é mate mas ele não fica tão seco olha fica com acabamento bem natural bem bonito então até agora da cor e da textura eu gostei muito não achei tão prático mas fica bonito agora vamos ver depois de um tempo né? depois eu volto pra contar aqui tem um outro nome ó, batom em pó malva mate que eu tinha falado e tem um nome em inglês também trust fall menina do céu eu até esqueci quase que eu não volto tem umas 5 horas já que eu passei o batom aquela hora e agora seria o momento que eu iria retocar porque eu comi um monte de coisa e agora por último eu comi pipoca e fiquei lambiscando igual uma doida e foi aí que eu retirei quase tudo que ara que susto e aí dá pra ver que ainda tem um pouquinho nas bordinhas tá vendo? ô meu Deus filha você quer aparecer? vem cá pra as pessoas te verem vem gente eu operei a barriguinha eu e minha irmã fizemos uma castração eu e minha irmã fizemos uma cirurgia estamos com a barriguinha cortada gente ela tá usando esse colar porque elas não aceitaram usar a roupinha então ela e a pérola castraram e estão usando o colar no lugar da roupinha que seria ideal mas enfim mas voltando ao batom então gente eu acho que até durou bem assim digamos que umas 4 horas e teria durado mais se eu não tivesse comido né assim ficado lambendo as beiças mas assim não é nada de longa duração aquele negócio não mas é um batom bom tirando que eu não achei ele muito prático e que eu achei que vem muito pouco batom não tenho nada mais a reclamar mas eu amei muito a cor eu acho que valeu a pena e é isso me contem aí gente se vocês já usaram desse batom e o que vocês acham e no mais eu vou ficando por aqui e aguardo vocês no próximo vídeo alexander Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma